Palmeiras 3, Cruzeiro 0, é a decisão do Sub-20, brasileiro Sub-20. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Grêmio, o Rubem Antônio, um estrangeiro. Mas trazer estrangeiro por trazer, para quê? Tem que ser um Luiz Castro, que era do Botafogo, estava lá na Arábia. Que não está mais, rescindiu o contrato. O Luiz Castro era um excelente técnico português. Mas, atrás do estrangeiro, não é assim, gente, tem que ter calma. O Augusto Oliveira, independentemente do técnico, o Grêmio precisa arrumar seu plantel. Sem nomes extravagantes, em nível de Soares, e sim, um conjunto bom que ajuste defesa. Sobretudo, meio campo. O Grêmio tem que voltar a ser competitivo. O Grêmio tem que voltar a disputar títulos. E aí a gente vai ver agora, quarta-feira, tem Copa do Brasil. Simplesmente, Flamengo e Corinthians. Vasco e Atlético Mineiro. O Grêmio era para estar ali. O Grêmio era para estar ali. Ah, mas aí o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado da Libertadores da América. E o Grêmio está nessa situação do Campeonato Brasileiro, que depois de alguns jogos, se arranjou a maneira do Grêmio jogar. Que é botando mais um homem no meio campo. Trouxe tranquilidade. Trouxe proteção ao sistema defensivo. E o Grêmio poderia ter ganho do líder do Campeonato. Do Botafogo, não fosse a arbitragem. Mais uma vez, tendo os prejudicado. E vou dizer mais. Naquele lance em que o Kahneman arranca, ia fazer um gol de Maradona. Ia fazer um gol de Maradona. O Kahneman arranca, vai driblando todo mundo, e ele chuta. Mas quando ele chuta, ele é puxado pela camisa. E aí? E aí? E aí que o VAR não chamou. Quando é que o VAR vai chamar para o Grêmio? Não chama. Vou repetir, o Monsalvi foi expulso. Ridiculamente. Mas ridiculamente. Não era para o Monsalvi. Peraí que trancou meu relógio. Não era para o Monsalvi ter sido expulso. Uma das grandes injustiças. E agora o Grêmio joga. Sexta-feira. É sexta, né? 21 horas e 30 minutos. Nove e meia da noite. Horário de boate. Sextou com o Grêmio e Fortaleza na arena. Grêmio e Fortaleza na arena. Nove e meia. É tarde, né? É jogo tarde. Mas não interessa. O torcedor do Grêmio vai estar lá. Porque é o melhor torcedor que tem. É o melhor torcedor que tem. É o maior torcedor que tem do Rio Grande do Sul. É o maior torcedor que tem do Sul do Brasil. E vai ter que empurrar o time. E vai ter que empurrar o time. O Nicolas Carlinhos do Flamengo era para ser expulso? Era. Era. Luciano Seibert. Farid, quero você, presidente. Vamos lançar uma campanha Farid, presidente. Obrigado, Luciano. Tu é muito gentil. Miguel Fernandes. Juninho Camargo é barato. Ainda sobra para comprar e emprestar um atacante para escapar da Série B. Juninho Camargo. Meu Deus do céu. Budamelo. O Grêmio vai renovar com Reinaldo Farid? Olha, eu não renovaria. Eu não renovaria. Mas, renovar por que com o Reinaldo? Qual é o custo-benefício do Reinaldo? Que importância tem o Reinaldo no time do Grêmio, no grupo do Grêmio, para o Grêmio? Não tem. Fez 34 anos agora, ele quer um...